Como aqui tem muito celular, eu vou cantar uma banda que eu fiz que o nome é O Célular. Não precisa aguardar não, viu? Só um pouquinho o celular faz com a gente. Palavras no celular, parece até que tem asa. Celular no casamento, os rabos viram na casa, salvando quem tá lá fora e matando quem tá em casa. Celular na minha casa, nunca quis fazer o bem. Ela vai com amigos, eu falando com alguém. O Face nas nossas vidas e nossa cama sem ninguém. Música Quantas noites o nosso amor, pelo celular vencido. Novo a cara digitava, na sala eu tava esquecido. Quando eu chegava na cama, ela já tinha dormido. Música O celular nos uniu e acabou nos separando. Vacinei o meu nervoso, como quem tava assinando. Música Nela festa do dia óbvio e minha vida se separando. Música O celular nos uniu e acabou nos separando. Acontecei o meu nervoso, acendei o meu nervoso, como quem tava assinando. Pela festa do dia óbvio e minha vida se acabando. Música O celular nos uniu e acabou nos separando. Música